Liga o laia, liga o laia, liga o laia Você errou Ah, não, 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 não Pô, tem tipo um jogo no controle, mano, cê é louco, véi Cheguei, meu Deus, tá aqui, tá aqui Meu Deus, eu tô muito ruim, véi, que que é isso, mano Vai lá, bote, vai lá, bote Caralho, ele matou um cara, mano Ai, ai, dois Meu Deus Oi Pode Eu fui no litoral, fiquei 15 dias Quantas vezes eu litoral aí? Proteja as bombas Vai se fuder, vai Vai lá, Vitor, vai lá, Vitor, tô filmando, tô filmando, tô na câmera, hein Vai embaixo, Vitor, vai embaixo, meu Deus do céu Vai, caralho É o termo que tá lá fora, cuidado Matou Ai, meu Deus Caralho, é que esse bot tava, mano Puta, né Mano, tem um cara aqui, eu vou pinar ele de uma forma, véi Meu Deus do céu, véi, que que tá acontecendo comigo, pelo amor de Deus Nossa, é um pior que o outro, mano Uma briga de cego, véi Finalmente alguma coisa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem uma montanha aqui, socorro Pegaram o jacau, pegaram o jacau Só tem uma montanha? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, vambora então Peguei a montanha Que bote que eu fui, mano, andando igual um bote, véi Ó, ó, ó isso Puta merda, véi Cheguei, tô perdido Voltei Onde é que eu tô? Te salvei Tu morreu Puta merda, fodeu Peguei, peguei Matei alguém, mano Tem negócio aí, vai voar Ah, não Eu fiz merda, eu fiz merda Como que eu fiz isso, mano? Ah, não, tô caindo, tô caindo Porra, era mais fácil me reanimar, né, porra E agora eu vou ficar com pouca vida Fudeu agora, tô com 5 de vida Fudeu também, caralho Fudeu mais ainda, mano Vou ficar quietinho aqui, mano, ó Só marcando, ó Meu Deus do céu, socorro Dois mil anos depois Tem uma frost aqui, tem uma frost aqui, ô, 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 bote Peguei ela Tem mais uma aqui embaixo, aqui, ó Peguei Ai Comem Ai Isso foi muito bom, mano Vixe, fudeu, fudeu Ai, não Ai, não Quem será que vai matar? Tá, 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 tá Vai, Twitch Vai, Twitch Boa, Twitch Muito bom, mano Calma, 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 calma A bateria ali vai ficar, vai pegar nele Puta Tem a Valka aqui Peguei a Valka Tá comigo Ah, eu sei, Fanny Ah, avançaram nele, Fanny Vai, vai, vai Saiu na mira, saiu na mira Foi um Deve ter Lezio aqui, em algum lugar, filho da puta Acho que não, mano Vou prensar ele Peguei Tem ninguém no bom, é isso? Só o pé do senhor Mano, mano, essa tem quanto, véi? Nossa, porra, eu vou lá pra dentro Vou pegar na marreta, cara Na marreta Pou Caramba, eu tava vendo isso, mano Mano, eu tava vendo isso, véi Valeu É aqui o bom Puta merda, eu me matei Eu matei o cara, pelo menos Eu matei ele Ele se matou e matou o cara, véi Eu sou muito foda, mano Dá licença É, é Califórnia Sei lá, ele fala Califórnia, é a Los Angeles Que trolei Fodeu muito Fodeu muito Desde quando o escudo derruba Não sabia disso, não Nerfou, quer dizer Agora escuta o seu derruba Ah, é? Descurada não mata, mas Que bom saber, mano Não sabia disso, não Tem dois comigo aqui Ainda resta um agente Ainda restam um agente no vivo Só tem o Buck, mano Calma, tá aqui comigo Tá aqui comigo Tô vinil Boa, boa, boa Bora, Ash Vem daqui, ó Matei Puta merda, caralho Quero ver, hein Quero ver, hein Tem que matar, hein Aê, aê Fodeu, examiné Aê, porra Vai pegar, vai pegar Isso é que é bom Nem enfiando que é o Igor Não, não é o Igor Não é o Igor Eu vou jogar trolando agora, velho Vixi É trolando que nós quer, porra Vai, mano, vai Eu tô atelando tu Vai, vai Bota essa porra Bota Fica nessa merda, hein Na sua direita Na sua direita na escada Vai, pega o tachê Que atira Entrou, entrou na sala Na porta, na porta Na porta, lá Vai Tá lá, tá lá, tá lá Vou espotar, vou espotar Vai, vai Aqui, aqui, aqui Entrou no objetivo Pega Tá indo em cantinho Abaixa a mira Bora abaixar a mira Ele tá abaixado Porra, mano Aí, aí você me deu o branco, velho É uma senhora Meu Deus Calma, porra, eu vi, porra Olha lá, olha lá Sentadinho É uma marreta, Alec? Não consigo? Não consegue Fica seu arrombado Porra, caralho, Alec Meu Deus, mano Marreta, ele vivo Tem dois aqui Encontrei um, porra Para que eu vou plantar É uma campanha no mesmo, aí Não, eu tô olhando se o cara vai pular em janela Aqui, se ele pular, ele vai cair na claymore Vou pegar um caidão aqui pra nós Caralho, é um clã, Alec Mano, é um clã de casual, Alec Ah, não, pera, pera, pera Recruta, recruta Calma aí, não, não, não É um clã de casual Que passa cal pelo jogo, entendeu? Eles não tem um Discord pra poder passar cal Vou reforçar esse alçapão aqui Meu, os caras passaram cal, mano É, faz uma ligação aqui pra mim O recruta verde Recruta verde? Meu Deus do céu, mano Eu não acredito, não Olha esses caras, Alec Ai, meu Deus Olha os caras já estão impressionados Vai chamar o túpulo pro clã, Alec Fica esperto aí Vai, Alec, vai, Alec Esse clipe é seu, mano Paca, paca, Alec, paca, Alec Vamos impressionar o clã zoar, Alec Tem frost aí, mano Cuidado aí na hora que pula na janela Pra não cair em uma, hein Beleza Beleza Ai, meu Deus Deixa eu ver se vai ter pique Pique Deixa eu ver se vai ter pique Olha o cara, olha o cara durando aqui Olha ele Lá no banheiro Vai lá, vai lá, valeu, valeu Valeu, valeu A C4, A C4, valeu, falou Oh, nossa, tankou Mano, o cara tá jogando gadget, velho Pega 12 e ruxa nesse viado, mano Ele tá aí De pra ele, vai, Alec Come esses caras, Alec É 5K, vai, Alec Nossa, Alec É roxinho, Alec Vou abrir logo, foda-se Duplicado, vai tomar no cú esse jogo, velho É um jogo tático Ok Que foda-se, digo eu, o cara O cara dronando ali, mano Esse cara agora tá errado, mano Dois minutos Dois minutos pra assistir isso, velho Vou deixar outro nele ainda Essa foi nova pra mim Deitei aqui pra assistir os caras lá Tá certo Aí ela tá vindo Vou dar uma deitadinha aqui também Que é o melhor que eu faço O cara quer matar de pistola Ele não matou ainda Sim Não vai entrar Continua a falar É, engana todo mundo Né Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não consegui matar ninguém até agora, mano Vem comigo aqui, socorro Aqui Eu tava no Among Us aqui, leco Eu tava olhando pro lado, velho Eu nem tava olhando pra ele Bota um L aí, bota um Stone aí Na porta? Não, lá no The Fuse, né, pô Que clã é esse, leco? Agora aí Não, não estourou a tempo, mano Os inimigos estão protegendo o container Proteja o container biológico Eita, porra Ai, fodeu Eu que eu pego Caraca Caraca Entra, entra, entra Vai perder, vai perder Ah, não vi Nossa Dois minutos, leco E é o mesmo cara daquela hora Ele desofia ainda Você vai ser dois minutos de novo daquele jeito Ó, começou Atire no mar Ó Ó Então que ela se impressionou Ah, não Tem comigo aqui, Jag Ô, Jag, dá um tiro aí pra ele ruxar Não, pra cá, não Pra cá, não Pode ir, pode ir Tem um aqui O cara tá dronando, velho O cara tá exportado e dronando Você acredita nisso? Nossa Que bala Desceu Ah, não Não é seu nome, porra Tá aqui Abençoado Opa, alguém caiu Pega, pega, pega Aqui, boa Tu morreu? Não Não, não, não É esse cara que tinha derrubado Que burro, mano Ai, tá perto Aí, passou Quebrou o drone junto? Não Calma, calma, calma Pera, pera, pera Cheio, o que ele quer fazer o atlete Vão te detectar se continuar nessa zona É ali, ó Desativador localizado Olha aí Ô, ô, tô lá fora Lá na ponte, lá na ponte Lá embaixo Lá embaixo Pega a arma, pega Aí, ó Pega a arma, caralho Ah, essas 12? Aham É cara ruim, mano Cara ruim, cara ruim, cara ruim Meu Deus, mano Eles vão tentar plantar uma na outra Caralho, mano Que desespero que foi isso aqui, velho Tem um cara aqui fora Tem um cara aqui fora Peguei Sua posição foi comprometida Ainda resta um agente inimigo mesmo Comi, comi, comi Tranquilo, ajuda Inimigos eliminados Que isso? Ele matou o eco Ele matou o eco, velho Aham Fala Eu matando o cara Adoro a minha vida Esqueci que tem que matar direto, velho Que foi isso, mano Aqui, 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 agora Deu ruim Aliados eliminaram as forças inimigas Ô, Benji, se eu falar pra tu tacasse Quatro, tu taca Fica atrás desse bagulho aí Fica atrás desse bagulho aí Quando eu falar pra tu tacasse Tu taca Ô, para de recrutar, mano Quero se trolar, eu quero ganhar Ninguém tá trolando não, mano Tá com problema meu Discord aqui Ele não tá ouvindo Tá de tudo, né, trolando, oi, tio É, essa porra mesmo Que eu viado, eu arrumado Quem me chamou de idiota aí? Fala se é homem Fui eu mesmo Esse, esse Eu quem, eu quem, eu quem Sabe ler ali no cantinho Não o nome ali? É, porque tem dois falando Ô, seu burro Não pode jogar de recruta não, mano Tá no jogo, não pode usar, mano Vai, caralho Tá no jogo, não pode usar, mas Vem, vamos lá Ainda resta um ativo vivo Matar quem? Matar quem? Melhor cabelo desse Brasil, velho Respeta essa porra, caralho